Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já de correda se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Tendo dito isso, então vamos ao conteúdo desse vídeo. Meus amigos, sabemos que o gigante chinês começou a ter um avanço muito forte diante do mundo, eles dominaram em relação a vários aspectos, a economia mundial e estava tudo mostrando um domínio da China, do mundo, por parte da China, a próxima economia do mundo. Só que agora eles acabaram se enrolando aí em alguns planos no meio do caminho. Olha isso daqui. A atividade industrial da China sofreu forte contração em dezembro pelo terceiro mês consecutivo, indicaram todos os dados oficiais publicados nesse sábado, isso no sábado 31. Apesar do desmantelamento da estratégia contra o Covid-19 que causou revoltos populares e assolou a economia, a China suspendeu em 7 de dezembro as principais medidas contra a Covid-19 que permitiam proteger a população. Enfim, essa palavra aqui, permitir proteger a população, é um termo muito forte, é um termo de jornalista que não me agrada, isso daqui já mostra talvez quais sejam aí os novos ares que a Jovem Pan respira. Mas vamos lá. Permitiram proteger a população desde 2020 as custas de interrupção significativa nas cadeias de produção, consumo e logística. Mas essa mudança não impulsionou a atividade industrial. Agora pressionada pelo grande número de pessoas infectadas pelo vírus em dezembro, o índice de gerentes de compra, o PMI, reflexo do dinamismo da manufatura, caiu de 48 pontos em novembro para 47. Informou o Escritório Nacional de Estatísticas, de acordo com este indicador, um número abaixo de 50 implica uma contração da atividade. O índice não está em território positivo desde setembro. E a gente tem que reconhecer um outro ponto também, a gente tem que levar outra coisa em consideração. A gente não sabe até que ponto os dados obtidos da China são verdadeiros, porque até então pode haver algum tipo de mascaramento no meio do caminho para dizer que a coisa está indo muito bem, quando na verdade não está. Então, ninguém que está indo bem vai entregar números menores para falar que está mal. Isso daí não acontece. Alguém que está mal tentando provar que está bem, isso muito acontece. E a grande verdade é que a China, ela arquitetou um gigantesco cenário para conseguir a sua alavancagem, para conseguir o seu controle mundial. E é claro que não é um controle como a gente vê nos filmes, com a polícia invadindo, ou alguma coisa em padrões de guerra, efetivamente. A gente está falando de um controle silencioso, que é algo mais característico da nossa sociedade atual. É uma espécie de misto de domínio cultural, que é um pouco difícil de acontecer, porque a cultura ocidental é bem diferente da cultura oriental. Mas é um controle que seria um misto de cultural com financeiro. Sendo financeiro talvez 90% do peso e o domínio cultural 10% do peso. Os Estados Unidos implementaram um domínio cultural muito forte nas últimas décadas e também o domínio financeiro. E diga-se de passagem, um domínio não tem como avançar totalmente sem o outro. É necessário que os dois aconteçam. Mas até então, a China estava indo bem até certo ponto em relação a essa área financeira. Só que devido a grandes revoltas que aconteceram lá, a população não ficando quieta e tudo mais. Claro, eu estou tentando controlar as minhas palavras aqui, porque a gente sabe que determinadas coisas a gente acaba não podendo falar a respeito. Então, eles implementaram aí essa política do Covid-0 que restringiu liberdades. Então, tem vários vídeos circulando aí de protestos de pessoas com cartaz em branco, protestando contra a censura. A gente tem aí pilhas gigantescas de lixo espalhadas na rua devido a vários problemas que eles tiveram aí. E a gente chegou a ver atrocidades, inclusive gente realizando determinados testes aí em mulheres no meio da rua através de seu órgão genital. Gente, assim, para um homem, eu vou dizer um negócio, põe aí o órgão para fora. Dependendo do homem, já era, está aí mano, sei lá. Mas, aqui no Brasil eu vejo que se fosse para acontecer isso, para o homem era ser mais de boa. Não, vamos ali no cantinho, mas põe aí, vai, testa aí, sei lá. Eu não ia me sentir confortável em fazer isso, mas ao mesmo tempo eu penso que para uma mulher isso daí é uma coisa bem mais agressiva. E a gente tem vídeos dos guardas, né, realizando teste na mulher no meio da rua. Ela não quer, não quer, segura aí pelos dois braços, auto-segura as duas pernas, vou fazer o teste lá do cotonete, que antes era aquela agulha de crochê disfarçada de cotonete, né, lá no cérebro. Agora, eles fazendo teste em outros lugares com a pessoa. Bom, a gente tem vídeos aí de agentes soldando portas com as pessoas lá dentro, é como que a pessoa vai comprar alimento e tudo, mas não vai, só soldar a porta e beleza, está isolado o prédio. A gente teve o problema da fábrica Foxconn. Gente, eu sinto, eu gostaria de mostrar todas essas imagens aí para vocês. Uma coisinha ou outra, de vez em quando eu publico lá no meu TikTok, mas a gente não tem como mostrar aqui, e não é só essa questão assim, ah, desmonetiza o canal e tudo mais, ah, né, a gente vai perder, não é esse o problema. O problema não é desmonetizar esse vídeo aqui especificamente, né. Quanto que eu ganho num vídeo? Se o vídeo vai muito bem, muito bem mesmo, eu nem sei se eu posso mostrar isso aqui, esse vídeo aqui é antigo, mas eu vou abrir aqui para vocês brevemente, só para vocês terem uma ideia, que para mim isso daqui não faz uma diferença. Ó, vou pegar um vídeo de 200 views, que é a média aqui do canal, ó, esse de 255. Vamos ver, quanto que eu ganhei aqui, ó, 3 reais. Tá, 3 reais eu ganhei no vídeo. 3 reais vai me fazer falta? Não vai fazer falta, de verdade. 3 reais não vai acabar com a minha vida, não vai me deixar rico, não vai me deixar pobre. Só que o problema é que você começa a mostrar certas coisas e falar de certos problemas, né, certas coisas aí que não são tão felizes, não são tão agradáveis, não vão trazer sorrisos ao seu rosto. Então, por consequência, a gente acaba entrando em uma espécie de shadowban, enfim, daí o canal passa a ser menos recomendado, até que o canal efetivamente vem a falecer. Tá, eu já tenho alguns canais aí falecidos, porque eu falei de certas coisas que não poderia. Então, o seu canal, assim, que tem milhares de inscritos e views ínfimas, realmente ínfimas, sim. Já perdi monetização, já tive conta excluída, enfim. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado. Mas, enfim, então eu não tenho como mostrar essas imagens aqui pra vocês, eu sei que só relatando não é a mesma coisa, né. Mas o que acontece é que a coisa lá tá muito feia, tá realmente muito feia. A gente não tem acesso às informações verdadeiras. Quando a gente vê na mídia, eu tenho minhas suposições, mas eu não sei explicar o motivo de por que eles passam tanto pano assim. Quando mostra, é uma matéria rapidinha, falando de forma extremamente superficial. E quando que a gente vê lá as coisas que acontecem, que chega até a gente, e olha que lá a internet é muito restrita, parece que tá acontecendo um apocalipse, gente. Parece que tá o fim do mundo, um negócio muito doido. Então, se até aqui tá chegando matéria de que a China ah, perdeu um pontinho aqui de 48, foi pra 47, não sei o que, é porque eles realmente estão passando por sérios problemas. Eles podem se recuperar? Sim, penso que sim. Eles podem voltar a... ter um intuito e começar a sonhar novamente com o controle mundial com base nas finanças? Sim, podem. Mas nesse momento, aparentemente, eles não estão muito bem. E contra o avanço do Estado, contra o Estado totalitário, enfim, até aqui no Brasil você já sabe o que tá acontecendo também. Se você tem um mínimo de intelecto, você sabe do que eu tô falando. Então, diante de tudo isso, gente, a única alternativa que a gente tem é... são criptomoedas. Ah, mas eu vou comprar terreno. O Estado pode confiscar seu terreno. Ah, eu vou comprar ouro. Alguém pode roubar seu ouro. Agora, se você tem um conjunto de palavras que você pode até guardar na sua mente, ou anotar em uma ordem aleatória que ninguém vai saber, você vai ter tecnicamente suas criptomoedas e ninguém vai retirar de você. Então, comparado com a moeda fiduciária, por exemplo. A moeda fiduciária, o Estado pode ver quanto dinheiro você tem, pode bloquear seu dinheiro até tirar o dinheiro da sua conta. Agora, a criptomoeda, eu quero ver roubar. Isso aí não tem como. Então, a nossa única alternativa diante de tudo que tá acontecendo aí no mundo é justamente trabalhar com o Bitcoin e criptomoedas, tá bom? Antes de ir embora, manda um like aí. Até mais.